E aí, Dudu Moura, aqui pra mais um vídeo, e hoje eu estou de novo aqui com a Carol. Oi, Carol, como é que você tá? Oi, eu tô bem, e você? Tô muito bem, e hoje, Carol, nós vamos fazer o primeiro desafio dos namorados. Talvez isso aqui vai virar uma série do canal, mas por enquanto é um vídeo. Se o pessoal curtir, vai ter mais vídeos como esse. E eu vou explicar pra você, e também pra todo mundo, como vai funcionar isso. Então, vem pra cá, vem. Vem, me segue, vem cá. Olha só, esse primeiro desafio será, claro, eu versus você. Você está pronta pra perder pra mim? Eu não vou perder, eu vou ganhar. Vai perder, eu acho que você vai perder pra mim. Não, não mesmo. Bom, o que nós vamos ter que fazer hoje vai ser um quarto de criança, um quarto de brinquedo. Então, vem aqui, olha isso. Nós temos aqui um quarto totalmente sem piso ainda, e temos no outro lado, outro quarto, exatamente igual. Tá vendo? São dois iguais, iguais, iguais. E aqui atrás, olha só, nós temos muitos itens. Tem item pra caramba nos dois lados, olha só. E exatamente os mesmos itens. Tudo que tem num lado, tem no outro lado, ok? Uhum. Então, tudo que tem aqui, tem aqui também. Esses aqui são os meus itens, e esses aí são os seus itens. Olha o tanto fácil também, quais você quiser, né? Tanto um quanto o do outro, pode ser dos dois. Nossa senhora, olha os bichos ali. O que que é isso? Isso é uma loucura, olha quantos. O que que é isso? Vai pra lá, vai suas lula, seus polvos, vai dar pra lá. Elas vieram assistir. Não, elas são feiosas. Vai ser feiosas lá longe, vai. É a torcida, deixa elas torcendo pra mim. Vai torcida aonde? Se é torcida feiosa, vai ser feiosa lá longe. Ela é torcida. Não é torcida não, Carol. Bom, deixa eu mostrar então aqui rapidamente o que temos. Temos aqui quatro camas, claro, não é obrigado usar as quatro. Não vai botar quatro camas no quarto, se não precisa. Se você quer colocar duas, três, quatro, pode colocar. Mas se você quiser colocar só uma, pode colocar só uma. Tem, tem aqui... Eita, deu uma bugada aqui, gente. Gente, gente, minha nossa senhora. Eu dei uma bugada aqui, deixa eu ir pro outro lado. Bom, nós temos então aqui pelo começo, temos dois abajures. Olha só, tem dois abajures. Tem uma caixa aqui que pode ser talvez uma caixa decorativa, uma caixa de brinquedos. Vem acompanhando, vem cá. Tem aqui algumas bonecas, presente, espelho. Aqui tem decoração, né, algumas coisas pra colocar na parede. Tem um porquinho, tem uma vaquinha, tem uma aranha. É, tem uma aranha. Você quer colocar uma aranha no seu quarto? Não é Halloween ainda, né, então acho que não. Pois é, tem o totó aqui, tem urso, tem urso, tem trenzinho, tem brinquedo, tem outros brinquedos, tem mais brinquedos. Tem ali os criado-mudo pra colocar do lado da cama. Quiser colocar os dois, pode colocar os dois. Quiser colocar só um, coloca só um. Tem um monte de coisa aqui. Tem aqui uma câmera de brinquedo, tem quadro, tem esses bichos. Aqui, ó, é o bicho da perna comprida. É o bicho comprido. Esse aqui é o bicho comprido. Flamingo. Mentira, é Flamingo o nome? É. Eu não sabia. Então, tem balões, tem bastante coisa. Nesse baú aqui, tem lã magenta, né, que é a melhor lã de todas. Lã magenta é muito bonito, Carol. Então, tem lã magenta, tem lã azul, tem escada, tem lã vermelha, tem lã aqui normal. Então, tem bastante coisa. Você pode usar tudo que você quiser. Quem quiser usar tudo, pode usar. Quiser usar só um pouco, usa só um pouco. E aqui tem exatamente a mesma coisa. Então, tudo que tem no lado, tem no outro. Tá preparada pra começar? Qual lado você quer? Escolhe o seu lado. Ahn... Esse daqui. Esse aí? Ok, então, esse aqui vai ser seu quarto. Lembrando que os dois são exatamente iguais. Vamos lá, então, Carol. Um, dois, três, valendo. Começou. Pode ir lá. Você pega o que você quiser, eu pego o que eu quiser. Eu vou começar logo pelo chão. Eu vou fazer um chão... Hum, tem lã aqui branca e tem lã azul. Vou fazer um chão com lã branca e lã azul. Você faz como você quiser, sabe? Totalmente como você quiser. Vou colocar aqui azul em tudo. Então, tem que fazer tudo, galera. Tem que fazer tudo mesmo. Chão, decoração, cama. E vocês assistem aí. Depois digam nos comentários qual ficou mais legal. Aguarda até o final do vídeo. Ih, caraca! Tem pouca lã. Olha só. Vou ter que mesclar com outra lã aqui, ó. Tem que fazer o possível. Acabou a minha lã já. Já peguei toda a minha lã que tinha no baú. Não posso pegar nada da Carol. Assim como ela não pode pegar exatamente nada meu. Tudo que tá aqui é meu. Se eu não usar tudo, continua sendo meu. E o dela também. Ela, se não quiser usar tudo, não precisa. Mas é tudo dela. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Como é que tá as coisas aí, Carol? Por enquanto, tudo bem. Acabou a minha lã também. É, pois é. Aqui também não foi o suficiente. Então, pra ver que é um desafio. Não deu pra ser o suficiente. Eu vou começar a colocar aqui no quarto duas cores, né? Pra poder fechar o chão. Olha só. Ficou diferente. Peraí que eu vou mudar aqui também. Vai ficar só uma borda em azul. Ficou da hora, hein, galera? Fiquei fiz só uma borda em azul, hein? Ficou diferente isso aqui, ó. Olha aí, ó. Ficou uma borda do quarto em azul. Bom, terminei aqui de fazer o piso. Até tem uma laje de pedra aqui que nem era pra estar aqui. Mas tudo bem. Nem vou usar ela. Vou pegar aqui um pouco, umas pinturas. Vou colocar algumas pinturas. Faltou um vidro aqui. Roubaram o vidro. É, chama a polícia lá. Ô, roubaram o vidro aqui, Carol. Chama a polícia lá. O que que é isso? Vou colocar uma pintura bonita aqui na parede. Nosso senhor. Quebra. Não é pra botar uma pintura desse tamanho. Nossa senhora. É pra que é uma pintura gigante? Minha... Não, tão pequena também. O que que é isso? Bota uma pintura decente aí, ó. Por favor. Aqui, essa aí ficou bonita. Peraí, coloca mais uma de comprida. Não, errou. Não. Tá ruim. Que cor? O que que é isso? Aí, pronto. Botei duas pinturas repetidas, mas ficou legal. Daqui a pouco eu vou aí ver. Como é que você tá fazendo? Não, nem vou. Nem vou ver, Carol. Nem vou ver. Não, nem olha, senão não vai copiar minhas ideias. Não, não vou olhar, não. Bom, eu já vou começar a pegar os itens. Como é que tá as coisas aí? Já vai começar a pegar os itens? Aham. Eu vou pegar, então, galera. Vou começar pela cama. Quebrei a cama, peguei ela. Vou lá pôr a cama. Eu vou colocar também um desses aqui. É só pegar. É só quebrar e pegar. Se não quiser usar tudo, não precisa. Vou usar essa cama aqui, Carol. Eu já comecei a pôr a cama no lugar. Que bom pra ti. Vou pôr a cama. Aqui, ó. Olha aí. Ficou legal. Vou pôr esse negócio aqui do lado. Olha aí. Ficou legal, hein? Tá ficando bem da hora. Você também não pode demorar muito tempo, viu, Carol? Sim. Não pode demorar muito tempo. Eu já tô mobiliando. Já tô colocando meus itens. Vou pegar um abajur. Não vou pegar dois. Vou pegar somente um aqui. pra não ficar tão cheio de coisas. Aqui, vou pôr um aqui. Não, ficou feio isso aqui. Ficou feio. Isso aqui também não gostei. Deixa eu colocar só de canto aqui. Vou colocar de cantinho, ó. Vai ficar muito mais da hora. Aí, pronto. Carol, meu quarto tá ficando sensacional. Você nem acabou o chão ainda. Sai daqui. Você não pode olhar. Não vem bater. Não vem bater. Sai. Não, não me bate. Para com isso. Não volte aqui. Não vou voltar. Ok, não vou voltar. Eu vou botar uma pintura. Eu sou um cara que gosta de pintura. Mas eu tô pulando aqui, mano. O que que é isso? Mas o que que eu tô pulgado aqui, gente? Bom, vou botar... Mas o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa me puxando. Tem um imã aqui. Sai pra lá. Tem um imã invisível. O que que é isso? Isso aqui eu não vou usar. Então isso aqui eu vou deixar aqui mesmo, ó. Isso aqui é uma coisa que eu não quero usar. Vou pegar isso aqui da parede também. Isso aqui é pra botar na parede. Sai. Mas tem uma coisa me prendendo aqui, Carol. Me ajuda. Minha nossa senhora. Tem alguém me assaltando aqui? Tem alguém me puxando? É violência? Que que é isso? Tava alguma coisa me prendendo ali. Eu tava até nervoso. Que que é isso? Vou pôr aqui... Olha, olha que coisa linda. Vou pôr... Olha a minha nossa senhora. Tá ficando muito bonito. Carol, o seu não vai ficar tão bonito. Não adianta. Não adianta. Olha isso. Isso tu sabe. O quê? Vai ficar bonito sim. Não, não vai ficar tão bonito. Impossível ficar tão bonito quanto o meu. O meu tá ficando muito... Mas tem um ímã invisível me puxando aqui? Sai pra lá. Isso é violência. Isso é desnecessário. O que que é isso? Tá ficando demais o meu quarto, Carol. É sério. O meu tá ficando muito bonito. Olha, coloquei uma câmera aqui. Que isso? Daqui a pouco eu vou entrar aí pra ver o seu. Deixa eu ver. Não. Só depois. Tá, depois eu vou entrar. Vou pegar aqui o Totó. Vou pegar o Totó. Vou pegar o que mais? Vou pegar esse castelo de areia. Legal que é um castelo de areia que não é na areia, né? Muito bom. Ah, vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui. Deixa eu ver o que mais eu vou colocar. Ai, tem uma coisa me puxando aqui que tá desnecessária. Minha Nossa Senhora, eu tô preso no chão aqui? Que que é isso? Tem uma coisa me arrastando. Aí, Carol, já tô quase terminando. Como é que tá as coisas aí? Calma, calma. Tudo certo. Vou colocar isso aqui como se fosse uma caixa de brinquedo. Mas é uma caixa de brinquedo, mas pensa numa caixa de brinquedo antiga. Que que é isso? Olha só, vou colocar esse cavalo. Esse aqui é o Pocotó. Esse aqui é o pé de pano. Esse aqui é o pé de pano. Eu vou montar no pé de pano. Não dá pra montar o pé de pano, não. Não dá pra montar no pé de pano. Colocar um castelo de areia. Vou colocar um castelo de areia aqui, ó. E um cachorro aqui. Colocar o cachorro aqui. Muito bom. Carol, meu quarto tá quase pronto. Lembrando que telhado não precisa fazer, ok? Telhado não é necessário. Galera, vou pegar esse aqui. Esse aqui é muito da hora. É um tigre. Um tigre. Eu vou pegar um tigre, Carol. Como é que tá? Quase, hein? Tá espiando? Não tô espiando, nem um pouco. Não vai espiar? Não, não tô espiando. Não vai. Não tô espiando. Você quer trocar algum item comigo? Não, não quero trocar item nenhum. Eu tô bem satisfeito com meus itens. Ah, que bom. Inclusive até já praticamente terminei. Deixa eu pegar esse aqui. Eu vou pôr isso aqui. Eu não quero colocar essas coisas do lado. Então eu vou pôr só esse negócio. Carol, eu acho que eu posso dizer que eu terminei, ok? Você terminou também? Eu vou pôr uma aranha pra ser bem macabro. Vai ficar muito legal. Eu acho que eu terminei, Carol. Eu acho que o meu quarto... Calma aí, eu não terminei ainda. Isso aqui eu vou tirar daqui. Eu vou colocar isso aqui aqui. Pera aí. Não, isso aqui eu vou colocar aqui. Olha, pera aí que eu vou fazer uma coisa bem legal. Vou fazer uma coisa diferente. Deixa eu ir lá pegar mais um item que vai terminar de complementar o meu quarto. Deixa eu pegar. Deixa eu ver qual lado que é. É esse lado aqui, ó. Isso aqui vai ficar muito da hora. Então eu vou pegar também esses negócios aqui. É um monte de coisa que não serve pra nada. É um monte de dados aqui que não serve pra nada. Vou pegar também... Hum... Deixa eu ver. Isso aqui. Esse trem aqui. Trem é legal. Vou pegar esse trem também. Boneca não. Um porquinho. Vou pegar o porquinho também. Bom, Carol. Eu acho que eu terminei de pegar meus itens. E terminei meu quarto, né? Só falta pôr aqui. Ó, ficou diferente, ó. Ficou uma coisa diferente. E eu vou pôr aqui em cima. Só para decorar. Vou pôr um trenzinho aqui no chão. Também ficou legal. E um porquinho aqui do lado. E alguns presentinhos ali embaixo. Não pode? Não pode colocar. Não, não vou colocar presente, não. Bom, Carol. Eu terminei o meu quarto. Terminei. Como é que tá o seu? Tá pronto. Vou guardar aqui o que eu não vou mais usar. O que eu não vou mais usar eu guardei. Então, galera, esse aqui é o resultado do meu quarto. Agora vamos esperar a Carol terminar pra vocês verem o dela também. E votarem nos comentários qual ficou melhor. E não esqueça de se inscrever no canal. Você só vai receber os próximos vídeos se você estiver inscrito aqui no canal. Então se inscreve no canal agora mesmo pra você receber os próximos vídeos. E clica no sininho pra você tá ativando as notificações, que é muito importante. E vamos dar like nesse vídeo. Né, Carol? Esse vídeo merece like, né? Lógico, lógico. Tem que dar like. Então, vamos dar like nesse vídeo. A Carol já terminou o quarto dela e agora vai ser o momento de você decidir qual quarto ficou melhor. Como vocês podem ver, a Carol deixou bastante itens. Eu também deixei bastante itens. Mas ficou bem da hora os dois quartos. Então vamos começar pelo meu. Vou começar com a visão aqui de cima do meu. Tenho ali a aranha, tenho brinquedos, tenho um porquinho, tenho um baú velho. Nossa, que baú velho. Minha, nossa senhora, o que que é isso? Tem um tigre, tá bonito, né? Não preciso falar cada coisa que tem. Tem o quadro de pintura, mas ficou... Tá bonito. Ficou bonito, olha só. Ficou bem bonito, é um quarto bem menino. Ficou bonito, né? Aqui ficou faltando um pedaço aqui, né? No canto. É, mas é que eu queria que faltasse um pedaço. Era pra ser um diferente, sabe? Eu não queria colocar... Ficou bem, bem lindo isso, nossa. Mas eu gostei. Mesmo que faltou um pedaço, eu gostei. E agora, vamos para o quarto da Carol. Então, vocês viram o meu quarto. Vou dar mais uma mostrada aqui, ó. Vocês estão vendo o quarto que vocês vão dizer nos comentários. Quarto do Dudu ou o quarto da Carol. E esse aqui é o quarto da Carol. Você quer falar alguma coisa sobre ele, Carol? Ah, eu usei um pouco de arte contemporânea e... Ah, que mentira! Fica quieta! Que arte contemporânea, nada. Que que é isso? Fica falando besteira aí, ó. Tem umas coisas místicas aqui na parede, ó. Tem uns... Tem um sol aqui, ó. É um sol e a lua, né? Um de cada lado do espelho, coisa bonita. Tem um quadro, tem um baú velho pra caramba. A mesma coisa que eu coloquei lá, você colocou aqui também. Tem balão. É vintage. Ficou legal esse negócio de rosa em volta da cama. Achei que ficou bem legal. Mas, então, vocês estão vendo o quarto da Carol. Já viram o meu quarto. É o momento de você dizer agora nos comentários qual ficou melhor. Quarto da Carol ou quarto do Dudu. E saiu vídeo novo lá no canal da Carol. Sério, vai lá assistir. Tem vídeo novo lá no canal da Carol. Tá escrito aqui na descrição. Vídeo novo da Carol. Vai lá assistir, né, Carol? Ficou bem da hora ter um vídeo novo, né? Ficou, ficou. Vamos lá acompanhar, né? Não vou nem contar o que tem no vídeo aí pra vocês lá ver. Ficar curioso. Então é isso aí, galera. Eu quero que vocês digam nos comentários agora qual quarto ficou melhor. Se vocês quiserem, nós vamos fazer mais vídeos de desafio com a minha namorada, desafio com a Carol. E, então, a partir do momento que nós tivermos o resultado desse vídeo, que vai ser nos comentários de vocês, no próximo vídeo a gente já fala quem ganhou, beleza? Segue nós no Instagram pra você ficar sabendo muito mais. Inclusive, nós vamos postar no Instagram antes quem ganhou. Então, segue lá. Quer falar mais alguma coisa, Carol? Cuidado nos comentários pra não magoar muito o Dudu. Usem palavras, mas o teu também ficou legal. Pra ele não ficar muito chateado, senão ele não vai mais gostar. Não vem querer dizer que o teu ficou muito melhor. Eu acho que eu vou ganhar. Não vai, não. Bom, mas então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Assista os novos vídeos entrando no canal hoje às oito e meia. Vídeo novo. Segue nós no Instagram. Vídeo novo no canal da Carol. E tchau! 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 Obrigado.